Aqui o nosso estudo do livro Mecanismos da Metronidade, de André Luiz, Psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós seguimos no nosso capítulo 18, Efeitos Intelectuais. E nós veremos aqui esses três itens, lembrando que esse é o nosso segundo encontro desse capítulo. Nós veremos, então, passividade mediúnica, conjugação de ondas, clarevidência e clareaudiência. Então, vamos lá. Nós vimos anteriormente, primeiro André Luiz trazendo aquela ilustração para falar sobre sobre as influências que nós exercemos e nós recebemos junto àqueles que convivem conosco. Então, ele coloca no primeiro item, nas ocorrências cotidianas, trazendo para nós, por exemplo, notícias dos jornais. e ele trouxe dois exemplos inicialmente. As ideias de alguém interessado nas notícias econômicas, visando ali os seus negócios materiais, e ele, então, conversará, estará envolvido com outras pessoas em torno do mesmo assunto, fazendo com que, se, de uma forma clara, se perceba que o assunto sendo trocado gira em torno da economia, dos negócios, das finanças, inconscientemente, ondas mentais também estão sendo difundidas, estão sendo também absorvidas por todos aqueles interessados no mesmo tema. Então, o que André Luiz fala para nós sobre a cristalização do reflexo condicionado específico é exatamente esse hábito que nós criamos em torno de determinadas ideias e elas vão, então, se tornando cada vez mais cristalizadas, cada vez mais enraizadas na nossa mente, fazendo com que busquemos e sejamos também buscados por aqueles que vibram na mesma sintonia. Bom dia, braço. Ele traz para nós aqui também um outro tema, a título de ilustração, a respeito dos noticiários policiais. E ele traz para nós a mesma ideia. Se nós, então, nos dedicamos à procura de informações, notícias, imagens, sensações em torno do noticiário policial, nós também criaremos em nossas mentes imagens que são projetadas e imagens que nós também recebemos daqueles que convivem conosco, mostrando cenas que são sempre bastante dolorosas, bastante perturbadoras, influenciando o nosso modo de ver o mundo, as nossas sensações e também nos estimulando nas nossas tendências. Se o noticiário econômico nos fala sobre a necessidade cada vez maior de termos, de conquistarmos, de comprarmos, de possuirmos, os noticiários policiais nos alimentam cada vez mais esse senso de justiça visto da perspectiva humana. Então, nós queremos a nossa própria justiça, alimentamos a nossa revolta diante da violência que acontece e conforme nós apresentamos uma determinada tendência, por exemplo, a essa justiça com as próprias mãos e a tendência pela violência, é como se fôssemos ali aquela panela de pressão que vai sendo aquecida cada vez mais até o ponto em que ela explode. E nessa explosão, nós vemos, então, as manifestações de um indivíduo ou as manifestações de uma determinada coletividade em torno desse tipo de comportamento violento. Então, esses são os dois modelos, bom dia, André. Esses são os dois modelos que André Luiz apresenta para nós para termos uma ideia do que é exatamente esse compartilhamento que nós fazemos, mais uma vez, de uma forma inconsciente. Nós pensamos assim, bom, eu gosto de falar desse assunto, o outro gosta de falar desse assunto, então vamos falar sobre esse assunto. Mas, de uma forma muito mais profunda em torno desse condicionamento e em torno das irradiações mentais, esses são dois campos que nós ainda não nos demos conta da realidade. Nós, enquanto humanidade. Porque nós, pelo menos ainda estudantes, temos essa noção, apesar das dificuldades de fazer com que isso, de fato, se torne uma diretriz para o nosso comportamento, para a nossa conduta aqui no nosso mundo. Então, por isso que a gente vai sempre perceber que, enquanto nós não nos esclarecermos, a humanidade continuará ainda vivendo essas dificuldades. Avançando um pouco mais, André Luiz continuava falando ainda, só para a gente lembrar. Daí, em instantes, se as formas pensamentos forem visíveis, ao olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia a lhes nascerem na mente no regime das reações em cadeia, espraiando-se no rumo de... Olá, meus amigos, bom dia, se gostem de vocês, A alegria é uma tocha de luz que deve permanecer sempre acesa, iluminando todos os nossos atos e servindo de guia de Paulo aos Coríntios que fala que um pouquinho de... eu estou falando que a alma do povo brasileiro sem fazer força dos memes, das piadas, eventualmente até piadas que não são piadas recomendáveis, mas essa verve humorística que sabota o rio no sentimento das mães, eu sinceramente acho que eu tive uma... um rebuliço de sensações na experiência da flutuação em Bonito. Então, meus amigos, sejamos nós a luz possível que ilumine corações aflitos, sombrios, empedernidos ali numa toxicidade negativa, que a gente tem de quebrar esse feitiço com alegria, a alegria genuína, a alegria de ser, a alegria de estar aqui, a alegria de poder estar vivo aqui e agora e transformar as adversidades do dia a dia em vitórias, pequenas vitórias, mas cada pequena vitória é saboreada com serenidade. e há aqueles que se destacam de alguma forma. Temos na literatura, temos no cinema, temos no teatro, na música, enfim, cada um que transmite uma ideia, ele acaba de uma forma sutil, mediunicamente influenciando o outro. Então, na verdade, a mediunidade nada mais é do que uma mente transmitindo uma ideia para a outra mente. E nós já vimos isso anteriormente, inclusive estudando com Kardec, bom dia, Elcio, inclusive estudando com Kardec, que a mediunidade é uma comunicação de uma mente com a outra, não é entre vivos e mortos, entre encarnados e desencarnados, é entre mentes. Então, na verdade, nós vivemos as experiências mediúnicas de uma forma tão comum, de uma forma tão natural, que nós ficamos esperando por fenômenos, sendo que, na verdade, as nossas próprias relações acontecem dentro desse nível sutil da mediunidade. Então, é muito importante a gente perceber isso, que acontece numa conversação simples, bastando eu estar num ambiente em que as pessoas estão ali pensando e irradiando as mesmas ideias em torno daquele assunto, fazendo com que, então, todos se sintam envolvidos nessas vibrações e, inevitavelmente, acabem sendo influenciados, alimentando novas ideias e alimentando sentimentos e comportamentos. Lima, bom dia. E André Luiz coloca também aqui, qual se observa nos efeitos físicos a eclosão da força psíquica nos efeitos intelectuais podem surgir em qualquer idade fisiológica, verificando-se, muita vez, a simbiose entre a entidade desencarnada e a entidade encarnada desde o renascimento desta última pela ocorrência da conjugação de ondas. Então, nós vemos ali também que a mediunidade pode surgir em qualquer idade, inclusive, desde o início, nós temos ali um desencarnado que, por algum motivo, mantém uma afinidade com aquele recém-encarnado e essa relação mental existe, então, desde esse início. E há aqueles que vão se manifestando através da eclosão da mediunidade ali em determinadas idades, mas a gente já viu, então, que a mediunidade independe da raça, do sexo, do gênero, da geografia, do grau intelectual, não importa, da classe social, a mediunidade simplesmente é. Ou seja, é parte da nossa natureza humana e da nossa natureza espiritual. Ele falava também aqui sobre a mediunidade disciplinada. Então, até aqui, nós vimos, então, o cotidiano, nesse condicionamento que André Luiz chamou a atenção, importante, né, porque quando nós estudamos sobre a hipnose, vimos ali também aquele condicionamento reflexo que nós estudamos, nós vimos como isso é importante, que os nossos comportamentos, na verdade, eles são condicionados. Se bem condicionados, nós temos ali os benefícios. Se mal condicionados, vem ali, então, os malefícios. Aqui, então, quando André Luiz fala sobre o modo como nós alimentamos esse condicionamento, depois ele fala sobre a permuta dessas ondas mentais entre os encarnados e desencarnados, mas em especial entre os encarnados, e aqui agora, nesse terceiro item que nós já vimos, ele fala sobre a mediunidade disciplinada. Quando aquele que tem consciência da sua mediunidade, a dirige para tarefas construtivas, como, por exemplo, ele diz aqui, logo no primeiro parágrafo, imaginemos que certa personalidade se dispõe a disciplinar as energias medianínicas segundo os moldes morais da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar tão simplesmente quanto possível todos os problemas do destino e do ser. Então, a partir do momento em que aquele médium se dedica a esse trabalho dentro dos moldes morais da doutrina espírita, ou seja, ele vai fazer a sua transformação interior, ele vai se instruir e vai se predispor a essa tarefa. Naturalmente, será então, como André Luiz coloca aqui, admitido no círculo da atividade espiritual. E ele recolherá, e ele coloca para nós aqui como instrumento fundamental, a oração, na oração, o reflexo condicionado específico para que a sua mente então exteriorize oscilações mentais desse alto nível para que seja também ali assimilada por outros espíritos que através desse intercâmbio falar com que ele então se torne esse instrumento de comunicação com o mundo material, sendo naturalmente ele o primeiro beneficiado. Porque nós ainda temos essa ideia de que o médium é porta-voz do mundo espiritual e ele tem o objetivo de falar para as pessoas, sendo que na verdade a primeira pessoa para quem ele fala é para ele próprio. Então por isso coloca para nós aqui que tudo depende então dessa mediunidade disciplinada. Esse é um título bastante sugestivo e bastante valioso. Ele continua falando para nós aqui sobre no início do desenvolvimento mediúnico desse médium que no início ele pode ter as suas vacilações e dúvidas, porque não tendo ali a comunicação ostensiva, ele acaba confundindo as suas próprias ideias com as ideias dos espíritos. Então pelo fato da manifestação não acontecer de uma forma patente, ele fica na dúvida se vale a pena ele continuar esse desenvolvimento porque o resultado não aparece. Porque mais uma vez ele espera que o resultado mostre claramente aquilo que pertence a ele e aquilo que pertence ao mundo espiritual. Portanto, como ele não percebe essa diferenciação, ele tende a ter dúvidas e essas dúvidas então vão minando a sua confiança e a sua vontade de atuar como médium. Dudu coloca que isso acontecia muito e pode ser que ainda aconteça e vai acontecer sempre. Enquanto nós não atingirmos a plena convicção da nossa natureza espiritual, é muito natural que nós tenhamos essas vacilações. Mas com o passar do tempo, com a própria experiência, isso vai aparecendo. por isso que André Luiz coloca pra nós que ele diz assim ilhado, isso para o médium, ilhado no fulcro da consciência de acordo com a lei do campo mental que especifica obrigações para cada ser guindado à luz da razão habitualmente se tortura o medianeiro perguntando imponderado se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico. Já que ele não consegue discernir as ideias que pertencem a ele ou que pertencem a outro. Depois ele avança um pouquinho mais aqui falando no final aqui trazendo ele diz assim sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito responsável com o dever de resguardar a própria vida mental e enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e de conhecimento. E aqui nós temos uma sequência também bastante sugestiva primeiro a aquisição da virtude depois a aquisição do conhecimento e aí nos lembra o próprio espírito e verdade lá no evangelho segundo o espiritismo quando ele diz espíritas amai-vos eis o primeiro mandamento e instruí-vos eis o segundo então é muito comum a gente encontrar uma facilidade maior na busca do conhecimento até porque a nossa vida é assim nós aprendemos desde o início da nossa jornada quando a nossa consciência começa a despertar lá naquela idade infantil a aprimorar o conhecimento é escola estudo títulos trabalhos profissões então nós estamos nós aprendemos nós somos condicionados como parte de uma rotina humana buscar esse conhecimento mas nós não somos não somos orientados à busca pela virtude a virtude ela vai através da educação doméstica da educação da sociedade dos princípios que o próprio indivíduo tem mas aquilo que ele é motivado a fazer não é ser uma pessoa boa ele é motivado a ser uma pessoa competente porque esse é o padrão de existência que nós temos hoje chegamos até a falar sobre esse tema ontem no nosso estudo lá da história do espiritismo que esse é o nosso padrão de vida crescer constituir família estudar arrumar um bom emprego comprar ali construir o seu patrimônio depois se aposentar e morrer é o que nós aprendemos a fazer mas aqui nós percebemos que esses valores mais elevados a virtude para nós ela não é um dos princípios fundamentais da sociedade é claro que através dela a sociedade se molda e a sociedade vai se direcionando para uma convivência saudável mas a gente vê que isso não é uma instrução nós temos ali por exemplo a nossa educação espiritual que é feita ainda de uma forma bastante precária a partir das instituições humanas representadas pelas religiões mas as religiões tem aquela ideia de transmitir ali o ensinamento para o espírito mas ainda sem compreender exatamente o destino e a natureza desse elemento como é que eu vou colocar o espírito se eu não compreendo a natureza desse espírito como eu vou falar para ele sobre o futuro espiritual se eu não tenho conhecimento de qual é esse futuro de uma forma clara a não ser baseado na fé portanto o conhecimento para nós ele se encontra nos livros eu decoro eu assimilo eu compreendo e eu aplico isso para mim é realidade e o mundo espiritual é uma base de fé por isso então nós temos mais facilidades em buscarmos o conhecimento e a virtude vem como parte desse desenvolvimento como uma prática do cotidiano eu vou aprendendo isso como uma rotina e não como como uma uma um caminho determinado você no momento em que você nasce você efetivamente vai aprender a ser uma pessoa melhor através da organização da família através da organização do grupo social onde você se encontra você tem que aprender as virtudes e nós percebemos que nós não aprendemos as virtudes isso vai fazendo parte do cotidiano nosso não é uma forma organizada esse aprendizado então por isso no caso da mediunidade que nós temos aqui ela é um desses instrumentos de transformação então o indivíduo se transforma como causa ou como efeito ou seja ele se transforma compreendendo que é médium e para que ele desenvolva um bom trabalho ele precisa promover a sua transformação interior isso é a causa ou ele tem a mediunidade e ele sofre por causa dela e ele precisa promover a sua transformação moral para que a mediunidade comece a se equilibrar vem como efeito então é tudo isso que André Luiz coloca para nós nesse capítulo então falando sobre os efeitos intelectuais mostrando que tudo isso acontece através da relação mental entre os indivíduos no capítulo anterior nós estudamos os efeitos físicos e aí vimos então as substâncias que são que são emanadas do indivíduo e aproveitadas pelos espíritos de uma forma positiva de uma forma negativa de acordo com a sua relação então o efeito físico acontece trazendo para ele desequilíbrios e perturbações ou ele se torna um instrumento do plano espiritual superior para revelar à humanidade ou à sociedade esse mundo espiritual através de efeitos patentes e aí então ele vai precisar também promover a sua transformação já intelectualmente de uma forma muito mais sutil porque isso acontece de uma forma natural no nosso cotidiano e aqui então entra essa parte da disciplina da mediunidade disciplinada no nosso próximo item aqui agora no item número 4 desse capítulo só um instantinho peraí que deu uma pontinha próximo item nosso aqui passividade mediúnica vamos aqui então avançando na profundidade desse tema se o médium consegue transpor a faixa de hesitações pueris entendendo que importa acima de tudo o bem a fazer procura procura ofertar a reta conduta no reflexo condicionado específico da prece a espiritualidade superior e passa então a ser objeto da confiança dos benfeitores desencarnados que se aproveitam das capacidades aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes dentro do qual assimila o amparo a si mesmo então a partir do momento em que o médium ele consegue ultrapassar aquela faixa ou aquele período inicial de desenvolvimento em que as suas dúvidas já foram dissipadas e ele deixa de se preocupar com os fenômenos e se preocupa com o objetivo do seu trabalho ele acaba então e também naturalmente tendo essa compreensão ele promove a sua transformação interior a evolução dos seus valores das suas virtudes ele acaba se colocando à disposição do plano espiritual para esse serviço de bem ao próximo e aí então através da prece a gente lembra que a prece não é apenas aquele momento de prece mas é uma conduta baseada naquela prece condicionada do nosso dia a dia eu costumo usar para vocês aquela expressão nós estarmos constantemente num estado de prece é no meu trabalho no meu dia a dia no meu discurso mantendo sempre aberta essa conexão porque a impressão que nós temos é que é como se fosse um momento como se fosse naqueles momentos específicos em que nós nos conectamos então assim olha às seis horas da noite eu vou me conectar com o mundo espiritual através da prece acabou a prece eu desligo e volto para a minha vida cotidiana quando eu vou dormir eu ligo o botãozinho da prece novamente faço a minha prece e vou dormir mas eu me sinto do meu cotidiano do meu dia a dia então na verdade esse reflexo condicionado ou seja isso faz parte de um hábito o estado de prece se torna um hábito para mim aí sim eu consigo estar junto à espiritualidade superior a título de confiança porque aí sim sabendo que através daquele instrumento através daquele indivíduo o trabalho vai se realizar porque ele está consciente da nossa presença e nós estamos conscientes da sua disponibilidade e aí então seja de que forma for aqui o que ele fala para nós que os benfeitores desencarnados aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes então esse amparo ele se dá através das mais variadas formas e a mediunidade se tornando instrumento do plano espiritual para levar a cada pessoa para dentro da sua linguagem do seu grau de compreensão uma mensagem da realidade espiritual seja através por exemplo de uma de uma comunicação de um ente desencarnado seja através de um trabalho na área da saúde seja através do estudo mostrando para ele o fenômeno em si ou o resultado do fenômeno que é uma comunicação trazendo instrução o que importa é ele está sendo objeto de confiança do plano espiritual mas André Luiz arremata esse parágrafo inicial dizendo dentro do qual assimila o amparo a si mesmo então ao mesmo tempo em que ele é um instrumento em que se coloca à disposição do plano espiritual na verdade ele mesmo se protege ele mesmo se aperfeiçoa e se desenvolve pela mudança de conduta e pelo trabalho que ele desenvolve é aquela ideia que nós temos sempre que o trabalho voluntário por exemplo só para ilustrar esse nosso raciocínio o primeiro beneficiado do trabalho voluntário é o próprio voluntário nós conhecemos essas ideias e por que tudo porque através do voluntariado o indivíduo se espiritualiza ele modifica os seus valores ele se fortalece dentro daquilo que ele faz então certamente aquele que recebe o pão por exemplo da mão daquele voluntário vai ter a fome saciável mas o ato de oferecer o pão é para aquele indivíduo o seu próprio alimento espiritual assim acontece na mediunidade e em qualquer tarefa que o indivíduo desempenhe visando o bem ao próximo porque o primeiro beneficiado é ele próprio o Elson lembrou quando pensamos o universo conspira para que aquilo se realize e aquela frase clássica que a gente tem que o universo conspira a nosso favor isso no sentido de que nos oferece todas as possibilidades para o nosso crescimento para o nosso desenvolvimento se nós vamos aceitar ou não é outra história e até mesmo através das dificuldades que nós enfrentamos como parte de um projeto evolutivo através de provas de expiações e de missões muitas vezes também bastante exigentes essa conspiração do universo vem exatamente fazer com que nós aprendamos primeiro a depuração para depois ali trabalharmos a nossa evolução Brás lembrou ali também que a frequência emitida por uma prece faz a diferença não precisa ser prece farisaica pois é uma prece a gente tem que aprender né Brás eu acho que eu estava até conversando com os amigos e falava exatamente isso uma das grandes dificuldades que nós encontramos no meio religioso é fazer com que o indivíduo entenda o que é a prece na doutrina nós temos o mecanismo da prece temos ali o próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo lá no capítulo 28 ele fala como é a prece quais são as preces o porquê da prece o efeito da prece e no modo geral nós aprendemos a fazer uma prece só que nós utilizamos a prece como como objeto de barganha então quer dizer a gente se conecta para pedir alguma coisa mas nós não mudamos o nosso padrão mental então faz parte dessa é uma das matéria digamos assim dessa desse processo de educação espiritual Mariano colocou o gosto de pensar que o universo inspira a nosso favor então está valendo também o importante é perceber que todos os mecanismos que existem no universo trabalham em benefício de cada um de nós para nos encaminhar para esse objetivo final que é a nossa evolução Elcio colocou à medida que nos espiritualizamos o nosso pensar já se conecta com os nossos guias espirituais eles já conhecem de antemão os nossos desejos isso facilita muito porque aí então percebe que aquele indivíduo ele não vai ele não é uma surpresa ele não é uma incógnita porque ele não tem vacilações ele não tem fragilidade na verdade ele já está ali firme naquele propósito então isso é importante é um processo que nós estamos aprendendo também a desenvolver e ao mesmo tempo nos auxiliarão sobremaneira porque vem o nosso esforço no sentido de melhor auxiliarmos e aí então as parcerias começam a se formar aquela parceria entre plano espiritual e plano físico visando o mesmo objetivo Dudu colocou por isso que a pressa a pressa que vem do sofrimento que chama com mais rapidez a ajuda dos médicos que escutam o coração daquele que precisa da ajuda ou da cura então como sempre falo para vocês isso é parte da nossa natureza aquela prece fervorosa no momento de dor de dificuldade é sempre mais intensa do que aquela prece de agradecimento porque aí o agradecimento vem muito obrigado eu recebi o que eu precisava mas no momento em que as coisas estão acontecendo é quando nós estornamos ali as nossas irradiações mentais se tornam muito mais poderosas mais uma vez é a fase de aprendizado em que nós estamos ainda isso porque lembrando mais uma vez a prece nos conecta com o mundo espiritual e como eu coloquei para vocês o mundo espiritual para nós ainda é um objeto de fé e a nossa fé ainda é vacilante então nós vemos o mundo espiritual nós mandamos aquela prece tomar aquela face efeito espera que ela atenda aquele que eu preciso então isso é parte ainda do nosso aprendizado Mariano colocou muitos a maioria chega a Deus pela dor mas aquela máxima que existe o Chaconete ou nós nos dirigimos a Deus pela dor ou pelo amor ele é muito real não apenas a dor do sofrimento de que se você não fizer você vai sofrer mas é porque a dor faz com que nós busquemos algo além da nossa realidade aquele poder sobrenatural para nos ajudar naquele momento de dificuldade então pelo fato de não termos ainda esse entendimento para nós felizmente nós temos a doutrina nos traz esse esclarecimento mostrando a nossa relação com o plano espiritual e através dos estudos a gente vai vendo a grande mobilização que existe em torno da assistência que nós precisamos e aí então nós teremos merecimento nós teremos ali programação nós vamos conhecendo mecanismos isso para nós já é de grande auxílio nós já vemos que o mundo espiritual não é tão assim enigmático como nós como a maioria acaba pensando Brás lembrou aqui eu estava com uma dor imensa fiz uma prece na bronca em uma cirurgia que comprovei em um raio X depois pedi perdão da prece na bronca pois é recebeu o benefício vamos lá diz aqui André Luiz quanto mais se lhe acentuem o aperfeiçoamento e a abnegação a cultura e o desinteresse mais se lhe utilizam os pensamentos e com isso mais se lhe aguçam as percepções mediúnicas que se elevam a maior demonstração de serviço de acordo com suas disposições individuais então vai mostrando aqui o estreitamento dos laços entre trabalhadores do plano espiritual e médium ou trabalhadores encarnados eles vão se estreitando conforme vai havendo o aperfeiçoamento e André Luiz coloca aqui quatro elementos importantes o aperfeiçoamento através do estudo através do exercício da prática a abnegação abrir mão de si mesmo em benefício do próximo em benefício daqueles que precisam a cultura que vem também através da instrução e o desinteresse fazendo com que a mediunidade e esse desinteresse ele acaba também sendo bastante desafiador porque o desinteresse não é quando a gente fala em desinteresse a primeira ideia que vem é eu não quero receber nada por aquilo que eu faço nada em termos de material ninguém precisa me pagar nada eu vou trabalhar de graça porque dá de graça porque de graça recebestes e tudo mais mas nesse caso quando a gente fala em desinteresse é o desinteresse pessoal também de receber o reconhecimento de se achar importante por aquilo que faz eu sou médium mostrando aquele crachazinho dourado que a gente sempre brinca e nesse caso a gente mostra que existe um interesse na verdade de alimentar o próprio ego e é por isso que a gente lembra sempre inevitável a gente perceber porque isso foi bastante real para quem gosta de estudos e acompanha por exemplo a vida do Chico a gente lembra que ele durante muito tempo ele dizia que ele não era nada que ele era um capim que ele era apenas um burro de carga e tudo mais era uma demonstração certamente de humildade partindo dos seus próprios valores desenvolvidos mas ao mesmo tempo nós tínhamos também ali espíritos próximos a ele dizendo você não é tão importante como você pensa você é apenas uma ferramenta você é uma enxada que se você enferruja pega uma outra enxada para fazer o trabalho e aí nós vamos percebendo que esse desinteresse vai muito além daquele interesse comercial que nós sempre vemos é o desinteresse do próprio ego da própria vaidade e isso é muito difícil de trabalhar porque mais uma vez isso faz parte da nossa educação assim como nós temos um padrão de vida que segue aquele percurso de crescer família estudo profissão patrimônio e aposentadoria nós somos também condicionados a vivermos numa sociedade competitiva e nessa competição acaba se destacando aquele que é o mais importante aquele que é o mais valioso então nós aprendemos isso até mesmo no nosso sistema educacional você é aprovado ou você é reprovado pelas suas conquistas e inevitavelmente você vai fazer comparações uma imagem que é muito clara que é muito gravada na minha memória era de uma propaganda sobre material escolar em que umas crianças diziam eu tenho e você não tem isso foi lá para os anos final dos anos de 1980 começo dos 90 então assim numa propaganda de crianças elas estavam ali brincando quem tinha e quem não tinha a tesoura mais bonita lembra Marion? então hoje nós temos a competição pela roupa para quem tem o melhor celular para quem vive nesse ou naquele local então enquanto nós aprendemos desde a nossa infância a vivermos essa competição em que a vaidade e em que o ego acabam sendo ali elementos importantes do nosso dia a dia desses reflexos condicionados específicos a que André Luiz se refere nós aprendemos a viver dessa forma então para que nós vivamos de um modo diferente há a necessidade de nós reformarmos a nossa sociedade assim como nós temos uma reforma íntima nós temos também uma reforma coletiva e através dessa reforma coletiva nós aprendemos a viver com muito mais fraternidade com muito mais respeito com muito mais solidariedade em que os mais fortes ajudam os mais fracos e não abusam dos mais fracos que é o que nós vemos hoje essa diferença social em que aquele que tem mais tem mais poder aquele que tem pouco acaba se rebelando pelo fato de não ter em que nós somos ali estimulados constantemente a consumirmos padrões de vida que nós não conseguimos alcançar e aí no campo da mediunidade isso acaba fazendo parte porque no momento em que eu faço parte de uma coletividade e essa coletividade me elogia me observa com destaque isso acaba alimentando exatamente aquilo que eu sempre aprendi que é o que todo mundo quer então esse desinteresse e essa abnegação são realmente ali duas virtudes que nós ainda precisamos trabalhar muito e não é à toa que desde lá do livro dos espíritos Kardec dizia que o egoísmo e o orgulho são dois elementos ali que são motivos de nossa queda não foi à toa porque nós não apenas trazemos já o orgulho e a vaidade que são frutos do egoísmo como nós somos estimulados constantemente a vivermos dessa forma e pra você mostrar humildade numa sociedade que desculpa a expressão que esfregam na sua cara aquilo que você não é e aquilo que você não tem nós não temos ainda maturidade espiritual pra poder suportar esse tipo de entre aspas humilhação o nosso orgulho acaba falando mais alto então por causa do modo como nós vivemos o trabalho mediúnico que exige o bom trabalho mediúnico que exige humildade simplicidade dedicação devoção isso pra nós então acaba sendo afetado por essa nossa imperfeição moral a Angelina colocou a mediunidade bem compreendida é um compromisso de mudança de conduta renúncia de dedicação e acima de tudo o amor o médium que bem entende a tarefa sabe que é um instrumento útil para servir a humanidade então de fato essa conscientização ela vem aos poucos então a princípio nós estamos estudando por isso que quando nós colocamos sobre a mesa o livro dos médiums Marta querida Marta trouxe pra nós ali então essa mensagem muito valiosa porque quando nós colocamos sobre a mesa o livro dos médiums nós temos que pôr do lado também o evangelho segundo espiritismo só que pra nós é muito mais agradável estudarmos o livro dos médiums porque ele vai trabalhar com o nosso intelecto e nós gostamos disso nós gostamos de estudar de mostrar conhecimento de aprender mas será através exatamente do desenvolvimento dos nossos valores da nossa evangelização que vai fazer como a querida Marta trouxe pra nós fazer com que aquele que trabalha na mediunidade seja realmente um instrumento útil porque vamos pensar na seguinte relação um espírito que trabalha no plano espiritual em benefício da humanidade ele vai procurar um parceiro de trabalho e esse parceiro de trabalho é o médium então eu tenho o propósito de mostrar pra humanidade de esclarecer as pessoas pensar em humanidade é algo muito grande mas esclarecer as pessoas que tem acesso àquele trabalho essa realidade espiritual e muitas vezes o médium acaba se tornando a estrela do trabalho e não a mensagem em si porque nós temos aquele que é o emissor da mensagem aquele que é o transmissor da mensagem e nós temos a mensagem e aí então nós entramos no personalismo fazendo com que a mensagem fique em segundo plano e André Luiz vai falar um pouco mais sobre isso também pra vermos como é importante nós temos essa conscientização do papel do médium como instrumento mas um instrumento bem afiado bem lubrificado bem trabalhado pra que ele possa realmente se tornar útil ou se colocou instrumentos de queda mas necessários para o burilamento entendimento dos equívocos cometidos pelos espíritos então é parte também do aprendizado esse desvio ainda avançando um pouco mais ele diz aqui pra nós com base com base no magnetismo enobrecido os instrutores desencarnados influenciam os mecanismos do cérebro para a formação de certos fenômenos como acontece aos musicistas que pangem as cordas do piano na produção da melodia e assim como as ondas sonoras se associam na música as ondas mentais se conjugam na expressão então aqui nesse exemplo André Luiz coloca que o piano por exemplo é o médium e o musicista é aquele que produz a melodia nesse caso nós temos então quando existe esse magnetismo enobrecido que é a transformação do médium a modificação dos seus valores a conscientização do seu papel como instrumento para servir a humanidade instrumento útil como a querida Marta trouxe para nós aí sim esse magnetismo enobrecido vai estabelecendo uma relação entre mundo espiritual e mundo físico mais especificamente entre espíritos e médiums permitindo que eles trabalhem no cérebro do médium para a formação de certos fenômenos é como se nós pudéssemos imaginar a partir do momento em que o médium permite e essa permissão vem exatamente através da sua transformação é como se os espíritos tivessem condições de trabalhar fisicamente no médium limpando o seu cérebro organizando as conexões fazendo com que o seu raciocínio se torne mais claro mais fácil de compreensão é fazendo com que aquele cérebro analógico se torne num cérebro digital ou seja o aperfeiçoamento da matéria pelo fato de ter essa possibilidade desse intercâmbio ser mais profundo fazendo com que o instrumento se torne um instrumento mais eficaz no seu trabalho então é interessante a gente ver isso que não é apenas a comunicação é como se nós esperássemos por exemplo que apenas conexões surgissem para que a gente pudesse se comunicar a partir do plano espiritual mas na verdade não os espíritos trabalham também nos instrumentos organizando a fiação organizando ali as conexões para que tudo funcione de uma forma cada vez mais pura cada vez mais direta cada vez mais limpa porque a gente vai lembrar sempre que se você tem usando uma analogia bastante atual nossa se a sua conexão é ruim significa que ou o seu aparelho seu computador o seu celular não funciona bem ou a sua rede de wi-fi não funciona bem ou a sua conexão com a operadora não funciona bem mas quando você começa a fazer esse trabalho dedicado nós temos então esses técnicos que vem arrumar esses equipamentos para fazer com que a mensagem seja transmitida sem ruídos sem interrupção sem falhas para que ela seja bem compreendida porque de nada adianta vir um espírito superior trazendo para nós uma grande mensagem para transformar a humanidade se a conexão não está funcionando vai cair toda hora vai interromper a mensagem não adianta então é aquele trabalho de transformação gradual é aquele trabalho de transformação do instrumento então é uma transformação moral uma transformação intelectual e também uma transformação física embora claro bastante sutil mas para que isso aconteça há necessidade de ter essa essa conexão estabelecida essa ligação entre espírito e médium ou espiritualidade e médiums é essa conexão realmente determinada para esse papel do bem Cindy Zinha colocou o centro aqui tomou um caminho muito estranho a ponto da médium falar numa palestra dentre outras coisas que Jesus não encarnou na terra que esteve plasmado durante os 33 anos infelizmente a diretora não percebeu ainda o que pode estar acontecendo o Brás lembrou ali da ideia de Rostan que era ali vamos dizer um contemporâneo de Kardec que fazia essas ideias então infelizmente acaba desviando do seu real propósito a doutrina espírita entrando nesse debate teórico sobre definições sobre teorias e perdendo ali se desviando do principal papel que é fazer com que as pessoas se espiritualizem e se conectem cada vez mais com o plano espiritual vamos lá em frente uma pena né sim vizinho uma pena a gente vê isso acontecer e ele continua se o instrumento vejam bem se o instrumento oferece maleabilidade mais avançada mais intensamente específico aparece o toque do artista então de nada adianta a gente ter aquele instrumento usando essa analogia que inclusive Kardec fala sobre isso lá no livro os espíritos falam a Kardec lá no livro dos espíritos não adianta você ter um músico com grande talento e grandes habilidades se você oferece para ele um instrumento imperfeito em vez de você comprar aquele piano de cauda famoso você compra aquele pianinho rápido ali naquela loja da esquina mesmo que o músico tenha esse talento todo ele não vai conseguir alcançar o seu propósito e aqui nesse caso falando sobre não apenas o mecanismo porque a gente lembra bem que a impressão que a gente tem é que o trabalho feito pelos espíritos junto com os médiums é um trabalho para que o médium receba bem a comunicação e esse receba bem significa escrever bem falar bem pintar bem ou qualquer outro tipo de prática mas o que nós vamos observar aqui também é que muito mais do que o fenômeno é a assimilação da mensagem e isso realmente é valioso porque foi para isso que os espíritos vieram se comunicar através do médium por isso ele coloca então quanto maior a maleabilidade e essa maleabilidade desculpe significa exatamente a disposição a proposta que o mediunato como o moemano dizia do Chico que é essa missão mediúnica quando o médium assimila então a importância do seu trabalho e o compromisso que ele assume é aquele compromisso não apenas compromisso de dias horários e trabalhos mas é o próprio compromisso dele também se transformar e evoluir como instrumento aí então as comunicações chegam não apenas mais uma vez a questão das palavras e a questão dos mecanismos da mediunidade mas o conteúdo também começa a se tornar mais nobre porque aí o médium consegue assimilar e nessa assimilação ele também se torna um portador dessa mensagem e por isso André Luiz fecha-se e fecha-se nessa base identificamos a psicografia desde a estritamente mecânica até a intuitiva a incorporação em graus diversos de consciência as inspirações e as premonições então ele traz para nós aqui os vários tipos de e como